Eu não consigo parar de pensar em você Não está dando pra aguentar Achou que vou enlouquecer A gente só ficou juntos alguns momentos Mas foi suficiente pra você Não sair do meu pensamento Eu queria te dizer que eu estou apaixonado Que só me sinto bem quando estou ao seu lado E que você é tudo que um homem pode querer Linda, maravilhosa, eu quero viver com você Eu quero estar ao seu lado em cada amanhecer Eu quero estar ao seu lado quando for anoitecer Porque estar ao seu lado é só o que me convém Eu te amo como nunca Como nunca me liguei Eu te dizer que eu estou apaixonado Que só me sinto bem quando estou ao seu lado E que você é tudo que um homem pode querer Linda, maravilhosa, eu quero viver com você Eu quero estar ao seu lado em cada amanhecer Eu quero estar ao seu lado quando for anoitecer Porque estar ao seu lado é só o que me convém Eu te amo como nunca Como nunca me liguei Como nunca me liguei Eu quero estar ao seu lado em cada amanhecer Eu quero estar ao seu lado quando for anoitecer Porque estar ao seu lado é só o que me convém Eu te amo como nunca me liguei Eu te amo como nunca Como nunca me liguei Ninguém